Sasha Bali já garantiu o prêmio? Descubra quem ainda pode virar o jogo. A saída de Zelov na última roça de A Fazenda 16 sacudiu o reality e mudou as dinâmicas entre os peões. Conhecido por seu temperamento forte, Zelov era visto como o maior rival de Sasha Bali, que agora se consolida como o grande favorito ao prêmio. Com a eliminação do ex-jogador, que perdeu popularidade após algumas atitudes explosivas e ataques no confinamento, Sasha parece ter o caminho aberto para a vitória. Mas será que o prêmio já está garantido para ele, ou algum dos outros peões ainda pode surpreender? Sidney Sampaio aparece como o principal adversário, mas com apenas 32,11% dos votos, ainda está bem distante do favoritismo de Sasha. Atrás dele, um abismo. Albert Bressan, o terceiro mais votado, tem apenas 1,08%. E nenhum dos outros 12 participantes atinge sequer 1% da preferência popular. Aliados de Sasha como Yuri Bonotto, 0,83%, e Flor Fernandes, 0,46%. Também não parecem ter força suficiente para desbancar o ator. Com rivais diretos como Gisele Bicalho e Babi Muniz em baixa com o público, os demais peões precisam urgentemente recalcular suas estratégias. Continuar atacando Sasha, como Gisele fez recentemente, só tende a reforçar a liderança dele. Será que alguém vai conseguir surpreender e virar o jogo antes da grande final? Fique por dentro de todas as novidades e torça pelo seu favorito. Inscreva-se agora no canal Reality GB e ative o sininho para não perder nenhum detalhe das próximas roças e tretas. Não esqueça de deixar o seu like para mais conteúdos exclusivos sobre a Fazenda 16.